Música Vida esse grande rodeio Deu apenas um peão Procurando saber e amar Nos galopes do meu coração Manto em pelo na esperança Me agarro em sua trinta Tenho fé que algum dia Eu possa domar minha sina E que a sorte traiçoeira Por infinita bondade Deixe que eu abro meu corpo No dorso da felicidade Quero ir voltado em riso Abraçado a minha amada Encontrar o paraíso E fazer nossa morada Reunir todos os peões Cavalgar com liberdade Tendo presa pelas mãos As rédeas da igualdade Quem escolher vaidade Como sua montaria Saiba que a estrela da noite Perde o brilho à luz do dia E que não há cavaleiro Por maior habilidade Capaz de sustentar Na cela da eternidade E que o tempo é indomável Não aceita esfora ou freio Tem-se junto a bom peão Pelas pratas do seu arreio Também termina no pó No final desse roteiro Também termina no pó No final desse roteiro